Olá, acompanhe agora as principais notícias do Parlamento Municipal dessa semana. A CPI, constituída para investigar ações e possíveis omissões do Governo Municipal durante a pandemia de Covid-19, realizou reunião pública nesta segunda-feira, dia 19 de julho. Na oportunidade, foi definida a convocação da ex-vereadora Helen Cabral, proponente da CPI, para comparecer na condição de testemunho. A vereadora Roberta Leitão, que preside a Comissão Parlamentar de Inquérito, votou contra essa convocação. Nesta quarta-feira, 21 de julho, a Comissão Especial, que fiscaliza as subprefeituras dos distritos de Santa Maria, visitou as localidades de Arroio do Sol e de Palmo. As principais reivindicações das comunidades foram melhorias nas estradas e também melhorias na iluminação pública dos distritos. Nesta quinta-feira, 22 de julho, a Comissão de Orçamento e Finanças realizou uma reunião de trabalho, aqui no Plenário da Câmara de Vereadores, para discutir o Plano Plurianual no período de 2022 a 2025. Nesta oportunidade, os parlamentares analisaram a matéria, o PPA, e também as 38 emendas apresentadas. Participaram dessa reunião integrantes do Observatório Social, da OAB, Subseção Santa Maria, e também da Associação Distrito Vivo. A CPI, formada para investigar possíveis irregularidades nos pronto-atendimentos públicos do município de Santa Maria, realiza a reunião pública na próxima terça-feira, 27 de julho, a partir das seis horas da tarde, no Plenário da Câmara de Vereadores. A audiência pública tem o objetivo de debater a temática com a sociedade. Lembrando que a Câmara de Vereadores de Santa Maria segue em recesso até o dia 31 de julho. As sessões plenárias ordinárias estão suspensas nesse período, mas a Casa Legislativa segue funcionando periodicamente, de segunda a sexta, das sete e meia da manhã a uma e meia da tarde. Mais informações você pode conferir no site da Câmara. Siga acompanhando as principais notícias do Parlamento Municipal através do canal aberto 18.2 e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania.